E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Queiroz, bem-vindos a mais um vídeo aqui na tela do canal GamesMS E hoje vamos para a apresentação do nosso novo modo de campeonato, o nosso My Team Online E você vai ter a sua própria equipe aqui no nosso canal Beleza? Sem mais delongas então, vamos direto para a explicação Um campeonato único, exclusivo, completamente diferente do que você já viu aí pelo mundo do automobilismo virtual Nessa primeira temporada, só uma observação aqui, nós iremos disponibilizar vagas apenas para a galera do Playstation O pessoal vem notificando vários problemas em relação ao crossplay, principalmente quem joga no Playstation O pessoal de Xbox e também o PC não sente muito isso, mas a galera do Playstation está sentindo bastante Então nessa primeira temporada será exclusivamente para o Playstation Esperando atualizações futuras aí na qualidade da melhoria da questão do servidor online aí dentro do jogo Beleza? Vamos embora então para o campeonato Modelo de equipe Cada equipe terá um presidente, dois pilotos titulares e um piloto reserva E vai ser permitida a alternância entre eles durante as etapas Ah, que nois! Tem um cara que anda bem nessa pista, tem outro que anda bem nessa, enfim Os três pilotos vão poder ficar revezando aí durante a temporada E o presidente, ele vai ficar encarregado de algumas missões, né? Por exemplo, ficar com a galera na pare, entrar na transmissão para falar com a gente Para ver o que está acontecendo Também, né? Ficar lá no grupo de análise para poder acompanhar todo o rendimento Tudo desenrolar também no campeonato, enfim Todo mundo vai ter sua parcela aqui de responsabilidade nesse campeonato Não vai ser permitido em hipótese alguma alteração dos pilotos durante a temporada Então, os três pilotos têm que começar o campeonato e terminar também Beleza? O campeonato tira o curto, você vai ver já já Nessa semana avisar até 21h30 da sexta-feira que antecede a corrida Os dois pilotos que irão participar de cada etapa Então, 24 horas antes do começo da classificação Vocês vão ter que nos avisar quem serão os dois pilotos da etapa Beleza? Informação do lobby Qualificação completa, corrida de 50% Os horários 21h10 da criação do lobby 21h30 o início da classificação Dano e frequência padrão Volta de apresentação ligada e imersiva Clima dinâmico Horário da sessão realista Carro fantasma desligado Etapas e desempenho Calendário Dia 8 do 10, então GP do Japão com desempenho igual Grã-Bretanha 15 de outubro Com desempenho realista Essas últimas seis etapas com desempenho realista Estados Unidos 22h10 29h10 México 5h11 China 12h11 São Paulo E do 19h11 GP de Abu Dhabi Você vai vendo aqui, né? Japão, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi Seguindo o calendário da F1 real, né? Na semana da F1 Teremos essas etapas aqui Nos sábados Beleza? Deixa eu ver se eu coloquei aqui Sábados, né? 21h10 Criação do lobby 21h30 Início da classificação Campeonato Será realizado Sábados A começar A primeira etapa Dia 8 de outubro Para as 21h30 Beleza? Sistema de pontuação do campeonato Seguindo o mesmo padrão da F1 real Esquece isso, né? Só a questão ali que eu acabei Esquecendo de tirar ali Porque a F1 real não segue essa pontuação, né? Primeiro colocado vai tomar 35 pontos 30 pontos no segundo Terceiro 25 Quarto 22 Quinto 20 Sexto 18 16 14 12 11 10 Aí do décimo primeiro até o vigésimo, né? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Então todo mundo que terminar a corrida vai pontuar Pontuação extra Cada piloto pela participação Corri, que heróis 5 pontos no campeonato Será computado também um ponto ao piloto que fizer a volta mais rápida da corrida Sendo que o mesmo precisa estar entre os 10 primeiros colocados O cara terminou em décimo, fez a melhor volta O cara terminou em nono, enfim Vai ganhar um pontinho aí de bonificação Essa vai ser a pontuação do campeonato Uma pontuação que nunca foi utilizada aqui no nosso canal com campeonatos nossos, né? Vamos lá então para o momento mais interessante Explicação de como serão as questões das etapas Primeira etapa Terá a pontuação normal do campeonato Desempenho igual, né? Servirá para determinar os carros a serem utilizados Na segunda e terceira etapas do campeonato efetivamente Os carros serão determinados pela quantidade de pontos da dupla E não individualmente Ou seja Vocês devem estar acostumados a correr campeonato de lasto Muita gente está acostumada a isso Então o cara no desempenho igual ele ganha E vai com o pior carro, né? Aqui não Aqui como é Maitim Nós não iremos Na verdade a gente vai contar os pontos individuais É óbvio, né? Mas o foco é na equipe Então a pontuação do cara O carro dele vai ser determinado pelos pontos da equipe Não será determinado individualmente E aqui é o contrário É uma bonificação Se a sua equipe fizer mais pontos No desempenho igual da primeira etapa Você irá com a Ferrari Que vai seguir esse lastro aqui Punição por etapa Dessa etapa somente, né? A primeira etapa a punição é diferente Perda de uma posição na corrida Punição leve A média Vai ter uma punição de três posições na corrida A grave Perda de cinco posições na corrida E a gravíssima A desclassificação da corrida Então essa punição é exclusivamente Para essa primeira etapa aqui De desempenho Igual O lastro vai ser o seguinte A equipe que fez mais pontos No desempenho igual aqui Corre a segunda etapa Com a Ferrari A equipe Segunda equipe que fez mais pontos Com a Red Bull E assim sucessivamente Até a Williams que é a equipe Que não somar pontos Ou somar menos pontos Que vai estrear No desempenho realista Com o pior carro Show de bola Vamos lá então Para a segunda etapa E aí é o seguinte Aqui é o momento diferente Vamos lá Segunda etapa E terceira etapa Nós vamos pegar os pontos Somar E nós iremos Descontar desses pontos A porcentagem aqui De cada carro Vamos lá então Vou explicar Já já você vai entender Como é que funciona O carro determinados Pelos pontos Da primeira etapa Vão ser utilizados Na segunda e terceira etapa Ponto Então o carro Que você Correu Lá No Japão Você vai utilizar ele Na Grã-Bretanha E nos Estados Unidos Aí Os seus pontos Junto com o seu companheiro Serão somados E haverá um desconto Referente ao carro Que vocês utilizam No lastro Os pontos feitos Na segunda e terceira etapa Grã-Bretanha e Estados Unidos Mais os descontos De acordo com a tabela Determinarão os carros Para a quarta e quinta etapa Então Você corre Grã-Bretanha e Estados Unidos Soma a quantidade de pontos Aí vocês vão olhar Para a tabela Lá De desconto Vão descontar Esses pontos E aí vai ser Determinado o carro Porque vocês irão correr No México E na China Não tem erro Os pontos feitos Na quarta e quinta etapa Mais o desconto De acordo com a tabela Determinará o carro Para a sexta e sétima etapa Então vamos lá Você correu México e China Soma os pontos seus E do seu companheiro E aí Mais os descontos Lá da tabelinha Para definir o carro Que você vai correr Em São Paulo E Abu Dhabi Simplesmente Isso Lembrando O ponto Não vai ser Individual O desconto É em cima Da dupla Beleza E o carro É claro É definido Também Para a dupla Não Carro Individual Então vamos lá É bem simples É matemática simples Exemplo Caso a dupla Da Ferrari Marque 30 pontos De acordo com a tabela Ela vai perder 30% de 30 Somando então Apenas 21 pontos Então será os 30 Que ela fez Menos os 9 pontos Do desconto Caso a dupla Da Alpine Marque 40 pontos De acordo com a tabela Irá perder 15% de 40 Então ela irá somar 34 pontos 40 Menos 6 Funcionando assim Para todas as equipes E seus devidos descontos Que heróis Então quer dizer Que os caras Que irão correr A segunda e terceira etapa De Aston Martin Williams Não terão desconto Não Exatamente Para que A galera Que corre de Red Bull E Ferrari Principalmente Tenha A obrigação De praticamente Fazer dobradinha Nas duas corridas Para que elas Se mantenham Nos melhores Carros É exatamente Para que tenhamos Um campeonato Equilibrado Pisou na bola Uma etapa A possibilidade De ficar com um carro Bem pior Ou você arrebentou Em uma das etapas Ter uma possibilidade De saltar De um pior carro Para um melhor É bastante grande Um campeonato Bastante Bastante Flexível Informações De valores Na inscrição Será 100 reais Por escuderia Você pagou Os 100 reais A equipe é sua Você traz Os 3 pilotos Que você quiser Beleza? Que heróis Estou sozinho Posso pagar A inscrição individual? Gente Aqui é o My Team Então a gente vai pedir Que você procure Um coleguinha Ou coleguinhas Para poder montar Sua escuderia E correr Feliz Da vida Se você revezar Durante o campeonato A inscrição Ainda fica melhor Se for individualmente Paga Premiação Pelos construtores Olha que legal R$ 350 Ou um troféu exclusivo Para os pilotos Da equipe O cara foi campeão De construtores A equipe que fez Mais pontos Os 3 pilotos Eles ganham Um troféu Ou O valor em R$ 350 Para ser repartido Entre os pilotos R$ 200 Ou troféu exclusivo Para os pilotos Da equipe Também Os vice-campeões R$ 100 Ou troféu exclusivo Para os pilotos Da equipe Os terceiros Colocados Também no construtor E quem Venceu O campeonato Individual Ganhará R$ 150 Ou um troféu Somente Para ele Como é um campeonato De construtores Praticamente Como é uma equipe A gente está dando prioridade Ao prêmio Em Em equipe A premiação Individual Vai ficar de modo secundário Mas é uma premiação Bem gostosinha De R$ 150 Ou troféu Exclusivo Para o piloto Campeão Então gente Esse é o nosso Novo modo Maitinho Espero que vocês curtam Se divirtam Bastante As inscrições Já estão abertas Então se você Que tiver interesse De adquirir a sua equipe Já entre em contato Tem aqui o meu Número de WhatsApp Meu Instagram E meu Facebook Estão aqui também Na descrição do vídeo Você me segue lá Me adiciona comigo No Facebook Que eu sigo De volta Não tem esse negócio De ser Ah famosinho Que herói Não Que a gente segue De volta mesmo Troca ideia Enfim Se você tiver interesse Já em adquirir A sua equipe É só entrar em contato Comigo E nós faremos Uma live Tirando dúvidas É óbvio Se você tem dúvidas Sobre o que foi passado Aqui Por favor Deixe nos comentários Do vídeo Que eu Pessoalmente Irei responder você Ou se você quiser Conversar comigo Diretamente pelo WhatsApp Para tirar qualquer tipo De dúvida Pode entrar em contato Lembrando que Nessa primeira temporada Iremos fazer apenas Para a galera do Playstation A partir da próxima E com atualizações Do Crossplay A gente vai trazer também Para o Xbox E também para o PC Grande abraço Do Queiroz Cuide-se bem Qualquer dúvida Interesse Entrar em contato Comigo aí Que eu tiro Qualquer Tipo de problema Qualquer tipo de dúvida Que você ficou Também aqui Nesse vídeo Sobre o campeonato Um forte abraço Do Queiroz Cuide-se bem Fui E aí E aí